Hoje convidamos você a uma jornada fascinante pelo espaço enquanto exploramos os planetas mais curiosos e enigmáticos do universo. Cada planeta tem suas próprias características e peculiaridades que os tornam únicos. À medida que descobrimos esses mundos incríveis, aprenderemos mais sobre a história e a ciência por trás de cada planeta. Não perca a oportunidade de se maravilhar com a incrível diversidade de planetas que existem no universo e de descobrir mais sobre os mistérios do espaço. Venha conosco nessa incrível jornada pelos planetas mais curiosos do universo. O mais infernal, Korot 7b. O Korot 7b é um planeta extrasolar na órbita da estrela Korot 7 que, ao contrário dos demais planetas extrasolares já descobertos, é composto por magma e água em forma de vapor. Até o anúncio de Kepler 10b em 2011, era o menor planeta extrasolar já descoberto, tendo aproximadamente 1,7 vezes o diâmetro da Terra, lhe dando 4,9 vezes o volume da Terra. Sendo um planeta rochoso, mas está tão próximo da estrela-mãe que sua superfície é derretida. Para se ter uma ideia, ele fica 23 vezes mais perto do próprio Sol do que Mercúrio do nosso. Distante 480 anos-luz da Terra, as temperaturas ali podem atingir os 2.200 graus Celsius, o suficiente para vaporizar rochas. Para completar o cenário um tanto infernal, imagine a possibilidade de uma chuva de pedras e de incontáveis vulcões em erupção. O mais escuro, 32b 32b é um exoplaneta em órbita da estrela GS 603549-0281 localizado a 750 anos-luz de distância, na constelação de Draco ou do Dragão. O planeta foi identificado em 2011 como o exoplaneta mais escuro já descoberto, refletindo menos de um por cento da luz solar. O raio e a massa do planeta indicam que se trata de um gigante gasoso com uma composição similar à de Júpiter. Diferente de Júpiter, mas similar a muitos planetas detectados ao redor de outras estrelas, o 32b está muito próximo de sua estrela, e pertence a uma classe de planetas conhecida como Júpiter 5. Este sistema está dentro do campo de visão do agora operante satélite Kepler. O planeta continua a ser estudado por outros projetos e os parâmetros são melhorados continuamente. Um estudo de 2008 concluiu que o sistema 32, junto a outros dois, é um sistema de estrela binária, o que afeta significativamente os valores para os parâmetros estelares e planetários. Composto por uma substância desconhecida, o 32b é mais escuro do que o mais negro dos carvões que você já viu. Ele reflete menos de um por cento da luz que recebe. Segundo os pesquisadores, este gigante gasoso a 750 anos-luz de nós pode ter em sua atmosfera alguns elementos químicos que absorvem a luz. Com três sóis, HD 188753. HD 188753 é um sistema estelar triplo na constelação de Cygnus. Tem um brilho baixo demais para ser visto a olho nu, mas é visível com um pequeno telescópio. De acordo com dados de paralaxe pelo satélite Parcus, está localizado a uma distância de 150,8 anos-luz da Terra. HD 188753 foi descoberta como uma estrela dupla em 1895 por George Washington Olga. Em 1977 foi determinado que um dos componentes é por sua vez uma binária espectroscópica. Em 2005, foi anunciada a descoberta de um planeta extrasolar orbitando a estrela primária. Observações adicionais não conseguiram detectar o planeta, concluindo que não há evidências para sua existência. Os fãs de Star Wars certamente vão simpatizar com o HD 188753. Seu sistema é composto por três sóis, um amarelo, um laranja e outro vermelho. Na imagem, é como se estivéssemos em uma lua deste planeta, já que ele é um gigante gasoso. As teorias de formação de planetas vão ter bastante trabalho para explicar como foi possível um astro como este surgir em meio a três campos gravitacionais. O planeta condenado, Vais 12b. Vais 12b é um planeta extrasolar que órbita a estrela Vais 12, descoberto pela pesquisa de trânsitos planetários do Super WASP. Sua descoberta foi anunciada em 1º de abril de 2008. Seu raio é 83% maior que o de Júpiter e sua massa 39% maior. O planeta está a 0,022 unidades astronômicas de sua estrela e leva aproximadamente um dia para orbitá-la. Em setembro de 2017, astrônomos descobriram que o exoplaneta Vais 12b não reflete quase nenhuma luz, fazendo com que pareça essencialmente preto. Isso significa que o Vais 12b é duas vezes menos reflexivo do que a nossa lua, que tem um albedo de 0,12. O Vais 12b está marcado para morrer, vai ser devorado pela própria estrela-mãe daqui a apenas 10 milhões de anos. Ele está tão próximo do Sol que sua atmosfera está evaporando, e o material perdido é consumido pela estrela, localizada a 600 anos-luz da Terra. Um ano ali dura pouco mais do que um dia terrestre. Devido ao aquecimento de maré e a proximidade do planeta à sua estrela, combinam-se para aumentar a temperatura da superfície em mais de 2.200 graus Celsius, sendo assim o planeta extrasolar mais quente já descoberto. O mais velho, PSRB 162026b. PSRB 162026b é um exoplaneta localizado a aproximadamente 12.400 anos-luz de distância na constelação do Escorpião. É também conhecido pelo apelido não oficial Matusalém e referido em algumas fontes populares como PSRB 162026c, por orbitar a estrela binária PSRB 162026, formada por um pulsar e uma anã branca. É suposto ser um planeta antigo, com cerca de 12,7 bilhões de anos. O anuncio que o objeto é um planeta foi feito por Stephen Torchett e os seus colaboradores em 1993. O PSRB 162026b orbita uma estrela binária. Um deles, o pulsar, é uma estrela de nêutrons girando a 100 rotações por segundo. A segunda é uma anã branca com uma massa de 0,34 massas solares. Essas estrelas orbitam entre si a uma distância de unidades astronômicas uma vez a cada seis meses. Por ser o primeiro planeta encontrado no sistema, a designação do planeta é PSRB 1620-26b. O planeta tem uma massa de 2,5 vezes a de Júpiter e orbita a uma distância de 3.400 milhões de quilômetros, um pouco maior que a distância entre Urano e o Sol. O período orbital do planeta é de aproximadamente 100 anos. O menos denso, HET-P1b. HET-P1b é um planeta extrasolar que orbita em torno de HET-P1, uma estrela semelhante ao Sol. Também conhecida como HET-16402b, HET-P1 é o componente mais fraco do sistema estelar binário HET-16402. Ele está localizado a cerca de 453 anos-luz de distância a partir da Terra, na constelação de Lacerda. HET-P1b está entre os exoplanetas menos densos dos conhecidos. Se fosse colocado na água poderia flutuar, pois sua densidade é equivalente a um quarto da densidade da água. Como evidenciado por sua alta massa e raio planetário, HET-P1b é um gigante gasoso, provavelmente composto principalmente de hidrogênio e hélio. O planeta teria, assim, a superfície não bem definida. As teorias atuais prevêem que planetas como esse se formaram nas regiões exteriores de seus sistemas solares e migraram para dentro para suas órbitas atuais. Acredite se quiser, mas se existisse uma banheira grande o suficiente, o HET-P1b flutuaria nela. Situado a 450 anos-luz daqui, sua densidade equivale a um quarto da densidade da água, é menor do que a de uma rolha. Ele tem cerca de metade da massa de Júpiter, mas é quase duas vezes maior do que o nosso vizinho. Isso inclui numa categoria de planetas desinchados, que também desafiam as teorias existentes. O mais veloz, CEPS 10. Candidato de planeta com o período orbital mais curto encontrado. O planeta órbita estrela CEPS J175902.00291323.7 localizada na protuberância galáctica a uma distância de aproximadamente 22 mil anos-luz da Terra. Completa uma órbita em torno de sua estrela em apenas 10 horas e é categorizado como um planeta de período ultracurto. Localizado a apenas 1,2 milhões de quilômetros da sua estrela, aproximadamente três vezes a distância entre a Terra e a Lua. O planeta está entre os mais populares já detectados. Sua temperatura estimada é de aproximadamente 1.650 graus Celsius. Este planeta que abraça as estrelas deve ser pelo menos 1,6 vezes a massa de Júpiter, caso contrário, o músculo gravitacional da estrela separaria o planeta. Tais características parecem ocorrer apenas em torno de estrelas anãs. A temperatura relativamente baixa da pequena estrela permite que o planeta exista. Imagine se a cada vez que você fosse dormir, um ano se passasse. No planeta Ceps 10 é assim, a cada 10 horas, um ano novo. Mercúrio, que é o planeta mais próximo de nosso Sol, demora 88 dias para orbitá-lo. O Ceps 10 pertence a uma nova classe de exoplanetas, caracterizada por períodos ultracurtos, que duram menos de um dia terrestre. O mais frio, Ogle 2005 BLG 390LB. Ogle 2005 BLG 390LB é um planeta extrasolar que órbita a estrela Ogle 2005 BLG 390L. Uma anã vermelha situada a uma distância de 21,500 a 3,300 anos-luz da Terra. A estrela e o planeta estão dentro da região da constelação de Escorpios, perto do centro da Via Láctea. Até a descoberta de Gliese 581c, era o planeta extrasolar mais parecido com a Terra. O planeta foi descoberto utilizando técnicas que se utilizam das chamadas lentes gravitacionais. A descoberta foi anunciada no dia 25 de janeiro de 2006. O planeta possui uma massa ao redor de 5,5 vezes a massa da Terra, com uma margem de erro de 5,5 para mais e 2,7 para menos. De acordo com cálculos baseados na massa do planeta, ele deve possuir um núcleo rochoso, como o da Terra, e provavelmente uma fina atmosfera. Devido à grande distância do planeta para a estrela, estima-se que a temperatura na superfície desse planeta seja muito fria, algo em torno de menos 220 graus Celsius. Devido a essa baixa temperatura, espera-se que sua superfície seja composta por uma camada sólida de algumas substâncias que, na Terra, se apresentam líquidas ou gasosas, como água, amônia, metano e nitrogênio. Planeta Diamante PSRJ 1719-1438 PSRJ 1719-1438 b é um planeta extrasolar que foi descoberto em 25 de agosto de 2011, em órbita em torno de PSRJ 1719-1438, um pulsar de milissegundo localizado a cerca de 4 mil anos-luz da Terra, na constelação de Serpente. O planeta de pulsar é provavelmente composto principalmente de carbono cristalino, mas com uma densidade muito maior do que diamante. PSRJ 1719-1438 b órbita tão perto da sua estrela hospedeira que a órbita do planeta caberia dentro do Sol. A existência de tais planetas de carbono tinha sido teoricamente proposta. PSRJ 1719-1438 b era, na altura da sua descoberta em 25 de agosto de 2011, o planeta mais denso já descoberto, com cerca de 20 vezes a densidade de Júpiter, aproximadamente 23 vezes a densidade da água. É um pouco mais maciça que Júpiter. Acredita-se que ele seja composta de oxigênio e carbono, ao contrário de hidrogênio e hélio, os principais componentes dos gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. O oxigênio é mais provável na superfície do planeta, com quantidades cada vez maiores de carbono quanto mais se aprofunda no interior do planeta. A intensa pressão atuando sobre o planeta sugere que o carbono é cristalizado, se tornando diamante. E você o que achou destes planetas? Não sei o que é mais curioso, suas características ou os nomes que lhe foram dados, mas isso fica para um próximo vídeo. No próximo episódio, não somos videntes mas faremos previsões para o futuro de nosso universo, o que se tem previstos para os próximos anos, a única certeza que temos é sua importância em nosso canal. Até a próxima! Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.